A CIDADE NO BRASIL 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 E eu falo assim porque isso é crime Não só a exposição de uma conversa particular Mas a divulgação em teor difamatório Humilhante O que isso aconteceu faz um mês Faz um mês que esse problema se iniciou Do que nesse meio tempo ridículo Você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor Sem necessidade, o que é claro Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo Porém na visão do próprio Haluk Isso é o auge do entretenimento brasileiro Como eu faço em todos os meus vídeos do canal Eu pensei eu vou dar corda pra esse cara aqui mano E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram Esse é o auge do entretenimento brasileiro Agora deu carai mesmo viu Ai ai ai, mas eu ainda não expliquei Qual é esse tal auge do entretenimento né Esse é o vídeo Foi daqui que esse problema começou Uma conversa de quase 3 horas Resumida em 16 minutos de vídeo Onde quando você assiste Na boa Você acha que o Jean não presta Que ele é um cara sem noção Um completo estranho Que chegou do nada Falando um monte de coisa No nível do antigo De você começar a considerar ele um assediador E sim Muita gente interpretou dessa forma O que não faltava Era um comentário Chamando o cara disso E essa era a ideia que o vídeo passava Era isso que dava a entender Além é claro De pintar o cara como um completo estranho O que só é um spoiler É tudo mentira Tudo não passa de uma narrativa E isso foi provado Pelos dois vídeos de resposta do Jean Onde ele apresenta provas Mostra prints Dá contexto de muita coisa Porém eu não vou ficar aqui Botando os trechos E assim utilizando os pontos mencionados Senão o vídeo Ele ia ficar gigante Oi Nesse vídeo eu resolvi expor Um tiktoker gado famosinho Que se autodenomina Red Pill Narrativa Leva isso em consideração Porque o que ele acabou de fazer É te convencer Te dar motivos Pra ter raiva da outra parte Contular ele de coisas Que te impeçam De ter empatia Até porque Como é que alguém teria pena De um tiktoker gado Que se autodenomina Red Pill Tudo começou quando o maldito Do Paulo Matias Que é um colega meu youtuber Me adicionou em um grupo de pessoas Que ele queria convidar Pro aniversário dele Só que ele adicionou Esse cara lá também Então consequentemente Ele conseguiu meu número do whatsapp E veio me chamar Mais uma vez narrativa Porque não foi assim que rolou O que é provado Pelo vídeo resposta do Jean Acontece que não O Jean não entrou em contato Por conta do grupo Ele não se aproveitou Da oportunidade Pra pegar o número de ninguém Com uma história dessa É natural sentir aversão A quem faz esse tipo de coisa Porém a verdade É que eles tinham contato Desde o ano passado A primeira conversa Aconteceu no instagram No dia 23 de julho Depois eles foram pro whatsapp E a data continua próxima O que é muito diferente Dessa história da festa Do Matias Até porque esse grupo Só foi criado No dia 21 de novembro Quatro meses depois E eu confirmo isso Porque eu também fui convidado E a data é a mesma Então o argumento utilizado de Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias Me adicionou em um grupo de pessoas Que ele queria convidar pro aniversário dele Só que ele adicionou esse cara lá também Então consequentemente Ele conseguiu meu número do whatsapp E veio me chamar Esse argumento não existe Isso é narrativo Fazer com que o cara pareça um stalker Alguém que te perseguiu Sendo que não é verdade Porque nas duas prints É você quem envia a primeira mensagem Então nos dois casos Foi você quem foi atrás, Raluca Não é ele O que além disso Você faz um outro comentário Que é mais uma tentativa de manipulação Detalhe, eu desativei meu número depois disso E peguei outro Dando a entender novamente que era um cara que te perseguia Chegando a ser um incômodo Ou talvez um perigo Ao ponto de precisar trocar de número É, parece bem sério né Mas o engraçado é que Não só vocês dois tinham o número um do outro Bem antes de todo esse problema acontecer Mas também porque dias depois Você enviou uma mensagem pra ele pelo Instagram Avisando ter trocado o número porque tinham vazado O que prova que sim Isso realmente aconteceu Você desativou um número antigo e pegou outro Porém não foi por conta do Jean O que mostra que você se aproveitou de algo que realmente aconteceu Mas mudou um pouco a história Pra dar a entender o pior Passar aquela ideia de que o cara não presta E isso foi feito conscientemente Porque você sabia o motivo de ter trocado de número Você só inventou essa história porque convém Você sabe o nome disso né Manipulação narrativa E olha Você ainda consegue piorar Até porque não tem porque ele chegar falando isso Pra um estranho do nada Mas foi exatamente o que ele fez Mais uma vez reforçando a ideia de que o cara era um completo estranho O que a gente descobriu depois não ser verdade Só que o mais interessante É como essas informações foram aparecendo aos poucos O que para vocês não ficarem perdidos Já que são três vídeos enviados por parte do Haluka Uma coisa que diferencia bem entre eles É a roupa Essa daqui é a do primeiro vídeo lançado Justamente o Exposed A roupa escura do vídeo-resposta que veio logo depois E por fim Essa imagem angelical Toda fofinha Passando inocência É do segundo vídeo-resposta Aquele com o título de Uma Resposta com Mais Calma Eu sei que isso parece bobagem Mas é bem importante Porque daqui pra frente Um vídeo vai desmentir o outro É um monte de argumento inconsistente Que ele mesmo se refuta Então tendo isso em mente Sobre aquela primeira mentira O Haluka respondeu o seguinte Aquela mensagem que o Gia mostrou no WhatsApp nosso Foi uma mensagem de julho Como dá pra ver no print E foi a única mensagem que trocamos naquela época Aquela era a única mensagem que eu tinha trocado com o Gia Depois de Julho O máximo que aconteceu foi ele ter respondido um Stories meu ou outro Mas eu não respondia O que foi um dos motivos de eu ter ficado tão irritado no vídeo-resposta que eu fiz pra ele Então beleza A situação deixou de ser Ele é um completo estranho Pra Aquela foi a única mensagem Eu não respondi a ele Que Tá, faz sentido Dava pra comprar ideia Porém Porém a conversa vazou Foi postado em um canal no YouTube E mostra mais uma vez que o Haluka mentiu Mentiu no primeiro vídeo E na resposta Se justificando com uma outra mentira Ora, ora Acho que a vista é um puta de um gostoso Rola! Não, mentira Não sei como me apresentar Entrega! E aí, Raul, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um Puta homem aqui no meu WhatsApp Que isso Mas pra você, amor Não tem essa, tá ligado Pode ser baita Pode ser puta Oi, Jean, desculpa a demora, mano Eu te segui lá na conta nova Que eu não tenho costuma muito de usar o WhatsApp Nem o Instagram, pra ser honesto Não, a gente já fica no disco hoje Mas... É... Muito obrigado, cara E... Igualmente, desejo todo sucesso no mundo pra você Você é uma pessoa extremamente carismática E fofa pra caralho É... Ih, Feliz Natal! Feliz Natal! É a última coisa que eu falo Infelizmente eu sou agnóstico, cara Então eu só acredito tocando, tá ligado? Eu tenho que ter a prova Depois disso fica difícil, né? Acreditar nessa história De que não respondia De que não dava abertura Depois de julho O máximo que aconteceu Foi ele ter respondido um stories meu ou outro Mas eu não respondi E mesmo assim tinham pessoas falando Que eu tava iludindo E brincando com os sentimentos Eu não vejo como eu poderia estar iludindo Alguém deixando a pessoa no vácuo, mas... Acho que eles têm um puta de um gostoso Então sim A gente tinha um contato superficial E eu sabia quem ele era Mas nunca fomos amigos Como ele afirma no vídeo dele Que a gente era E em vários momentos do vídeo Quando ele diz que achava Que tava sendo correspondido por mim Eu respondo falando Baseado em que? Baseado nisso daqui, ó Que isso? Mas pra você Não... Não tem essa, tá ligado? Pode ser baita Pode ser puta Eu não tinha iludido ele em nenhum momento Muito pelo contrário Eu não respondi as mensagens dele E Jean, desculpa a demora, mano Eu te segui lá na conta nova Que eu não tenho o costume muito De usar o Whatsapp nem o Instagram Que eu sou honesto não Eu já fico no disco hoje Como eu falei, aquele print Onde eu chamo ele de bebê E falo que eu ia na festa do Paulo Só por causa dele Foi literalmente a única vez Que eu... É... Iludi ele O print mencionado é aquele sobre o número Em que o Haluca se refere ao Jean Com o apelido fofo E a uma outra mensagem Enviada no mesmo dia Onde o Haluca escreve Pra falar a verdade Nunca quis ir na festa do Paulo Só queria encontrar você Porque até então tinham sido as únicas mensagens Mostradas pelo Jean No seu vídeo resposta E é por isso que o Haluca afirma isso Foi literalmente a única vez Que eu... É... Iludi ele Isso que dá afirmar o que é mentira A real, como eu falei Essa afirmação só existe Porque até então Essas eram as únicas mensagens Que mostravam algum carinho Por parte do Haluca O que também Eram as únicas provas Por parte do Jean Que garantiam que ele não era Um total desconhecido Então vendo assim Tirar a importância dessa sprint Seria perfeito pro Haluca O que foi justamente O que ele tentou fazer aqui Porém... A conversa vazou e é aquilo Ficou nítido que o Haluca mentiu outra vez Porque ele afirmou Ele disse com todas as palavras Foi literalmente a única vez que eu iludie ele E olha... Isso é uma afirmação Isso é uma afirmação num contexto Onde haviam outras mensagens Essas que iludiam muito mais Então... Qual que é o nome disso, Haluca? Mentira, né? Na sua parte Por enquanto a gente só tem isso, né? Enquanto o Jean A todo momento apresentou datas Prints Conversas Tudo que ele tinha ao alcance Pra tentar limpar a imagem de assediador Que o teu vídeo criou Tu se garantia apenas com sua palavra Porque olha... Não tá valendo muita coisa não Mas como eu disse Dá pra piorar, né mesmo? Tem sempre como piorar Então outro ponto bastante importante É que pra quem não sabe Pra quem não conhece O Haluca se apresenta no masculino Ele é um garoto Então Jean Demonstrando interesse é algo muito íntimo Uma informação que ninguém sabia Mas que foi exposta Pra todo mundo Do dia pra noite Ainda mais que foi uma conversa Três meses atrás Privada Que foi exposta Como se fosse super divertido Zoar da sexualidade dos outros Eu realmente tenho interesse em ti, Haluca Caralho, mano Eu acho que eu sou gay Só que o ponto chave não é esse Não é só dessa informação ter sido exposta Mas sim como o Haluca reagiu a isso Primeiro ponto interessante Que eu gostaria de falar aqui É que ele tá mentindo nessa parte Sobre ele ser bissexual E eu ter exposto a sexualidade dele Baseado em juro por Deus Acreditem no que eu tô falando Que isso, Haluca? Tu sabe mais sobre a sexualidade De alguém do que a própria pessoa? Que papo é isso? Basicamente o que ele tá fazendo aqui É querendo pegar a causa LGBT Pra se promover em cima Pra pegar a galera LGBT E ficar com peninha dele Porque ai você expôs a sexualidade E não que era bissexual Você não que é mentira Ele é heterossexual Sempre foi Não tem certeza se a sexualidade Sua bunda, seu filho da puta Cê tá certo, cara Cê tá certo Você com certeza é bissexual E... Pro da puta Que isso, Haluca Que coisa feia Esse é o tipo de coisa Que eu não esperava de você O que referente a isso Uma das primeiras conversas Entre os dois no WhatsApp O Jean envia o seguinte áudio Olá Não, mentira Não sei como me apresentar E aí, Haluca, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um Puta homem Aqui no meu WhatsApp O que mostra que desde o começo O Jean considerava o Haluca no masculino Que ele não só sabia se tratar de outro homem Mas que ainda assim mantinha o interesse Isso sendo um áudio enviado no ano passado Uma das primeiras mensagens entre os dois Então deveria ser algo natural de se assimilar Porque a todo momento se referindo ao masculino Não é possível pensar no contrário Tanto que na própria Cal Na própria conversa exposta ao Haluca Ficou nítido isso daí Não, não, não Fiquei um pouco tímido por Estar na sua presença Por quê? Não, porque eu gosto de você Não é só não Você gosta de mim? Uhum Tenho um gostinho Um gostinho Eu realmente tenho interesse em ti, Haluca Caralho, mano Eu acho que eu sou gay Mesmo ele claramente se referindo ao Haluca no masculino E dizendo literalmente que gostava dele Que tinha interesse Ainda assim um cara vai lá e manda uma dessa Eu tenho certeza do sexualidade da sua bunda, seu filho da puta Eu falei e volto e repito a dizer Ele é hétero E pra ele eu tinha vagininha desde o começo da casa Mas então, sabe o porquê do Haluca ter tanta certeza disso? Do porquê ele falar com tanta convicção? É o seguinte Aparentemente em algum momento o Haluca mentiu pro Jean Dizendo ser biologicamente mulher Justamente pra confundir a cabeça do cara E não sou nem eu que estou dizendo isso O próprio Haluca confirma no seu primeiro vídeo resposta Eu só falei pra ele que eu sou biologicamente mulher Pra saber qual seria a reação dele O que depois disso, de botar na cabeça do cara essa informação O Haluca inventa toda uma narrativa Isso ainda no Exposed pra dar a entender o seguinte Enfim, nisso já ficou claro o sexo biológico que ele achava que eu tinha Buceira O que é mais uma mentira Porque com o mostrado desde o começo o Jean considerava o contrário E aí Haluca, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um Puta homem aqui na minha WhatsApp Eu realmente tenho interesse em ti, Haluca Eu acho que eu sou gay Além de ser lindo de ouvir essa contradição no próprio vídeo, né? Primeiro admite Mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher Pra saber qual seria a reação dele E depois pergunta o porquê que ele tá pensando isso Ele é hétero Pra ele eu tinha vagininha desde o começo da casa E aí Haluca, como é que você explica isso? Era passar pras pessoas que você não pode simplesmente sair por aí Falando merda pra alguém Sendo criminoso Ou nesse caso em específico Objetificar a pessoa colocando valores profissionais Em uma conversa de flores com o objetivo de comprar o dele Criminoso, olha isso, mano Colocando o cara como o cara que tá se aproveitando da posição profissional dele Ele não tava expondo, ele tava tendo uma conversa privada com alguém, tá ligado? Fofocando, todo mundo faz isso Ah mano, esse cara é o maior caráter do caralho Ou na moral Uma situação bem engraçada, né? Perfeita de se usar como argumento Ah, mas ele achava que eu era mulher Então com certeza o cara é hétero Sendo que você mesmo admite ter passado essa informação pro Jean Então se eventualmente ele começou a te considerar no feminino Foi porque você mentiu pra ele Dessa forma, o seu argumento Essa afirmação de que o cara é hétero Porque pensava que você tinha buceti Nem faz sentido Já que foi você mesmo que inventou essa história Então, Raluca, eu sei que você fez esse vídeo à expressa Isso já ficou claro Mas se refutar desse jeito é brincadeira, né? O que esse não foi o único momento Essa informação maravilhosa Essa mentira que você contou pra deixar o cara confuso Acaba se tornando base pra vários dos seus argumentos Respeita a última coisa que tu tem, meu cabaço Até porque ele sempre me tratou no pronome correto antes disso Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente Mas eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher Esse trecho é maravilhoso Nossa, como uma incrível linha de raciocínio do Raluca, né? Porque nesse pequeno corte de 10 segundos Ele mesmo deixa claro que o Jean sempre se referiu no pronome certo Ou seja, sempre se referiu a ele no masculino O que prova mais uma vez de que o Jean tinha interesse sabendo se tratar de um outro cara Mas o ponto alto desse corte é a contradição dessa frase Você só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente Depois eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher Então, Raluca, quer dizer que você confirma que o motivo dele errar o seu pronome Foi por conta da mentira que você disse? Tu acabou de falar com todas as palavras Ele só começou a errar meu pronome quando falei que era biologicamente mulher Então é uma questão muito simples O cara ficou confuso Ele te tratava de um jeito e você falou que não era... Enfim, acontece Por que que eu tô dizendo isso? Porque esse foi outro ponto que o Raluca problemático pra caralho Falou que foi um dos motivos dele ter sido babaca Olha, não sei porque Pintos ele ficava me chamando no pronome neutro Você já tava me dando agonia porque todo mundo sabe que meu pronome é ele, dele Inclusive, ele sabia Eu nunca vou obrigar ninguém a me chamar, tipo, me chama do jeito que quiser Bem, aparentemente agora a gente sabe o motivo O que é engraçado pensar porque você já sabia disso Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente Quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher Tá aí, Raluca A tua resposta não era isso que você queria saber? O porquê dele tá te desrespeitando, como você diz zoando da tua cara foi por isso Ele sempre se referiu a ti corretamente Até você inventar essa história toda e você sabia disso Só que, óbvio, é mais legal problematizar porque pela narrativa fica mais fácil de odiar alguém assim E olha... Tu foi com essa ideia até o final, né? Mas aí me fala, o que eu falei de tão absurdo? Tentou me comprar, falou do meu peso e ficou usando o meu pronome O que um dos pontos a gente já desmentiu Mas em relação ao outro, ao que ele falou sobre o seu peso Esse foi um ponto que você bateu bastante na tecla Vou perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar Não é falta de educação Nossa, eu peguei muito pesado com ele, né? Tadinho Ok, eu entendo que alguém te perguntar algo do tipo sabendo da sua condição é sacanagem Mas me diz aí, Raluca, ele sabia mesmo? Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era Mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era Até porque se ele fosse meu amigo Ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso Perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar Até porque se ele fosse meu amigo Ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso Então peraí, ele não sabia da informação? Pô, se a pessoa não sabia, o contexto muda completamente Uma coisa é alguém te perguntar na ideia de gerar desconfortos Ou zoar da sua condição, que é o que você tenta dar a entender Outra coisa é ela não ter a menor noção do problema que você passa E fazer a pergunta como qualquer outro O que é muito pior quando a gente se lembra da conversa real Onde ele te faz essa pergunta porque os dois estavam falando sobre academia Então a ideia nunca foi zoada a sua condição ou algo do tipo Foi só uma pergunta referente a conversa de vocês E tu vai treinar comigo, hein? Eu vou treinar contigo, mano Deve ter uns 50 quilos, 40, 50 quilos Como é que é? Deve ter uns 40, 50 quilos Cara, eu tenho 43 quilos Nossa, eu consigo fazer um vídeo Fácil, fácil Te pegando assim, ó Nos braços E te levantando Tu acha mesmo que ele falou isso na maldade? Que alguém que não fazia ideia da sua condição, assim como você mesmo afirmou Onde a pergunta foi feita no contexto de academia Tu acha mesmo que é motivo pra todo esse problema? Perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar Não é falta de educação Não no contexto que foi inserido Mas se você tá incomodado com a talvez possibilidade de alguém ter zoado a condição de alguém De ter faltado empatia ou algo do gênero Fica tranquilo Porque a real foi você quem fez isso Basicamente toda justificativa que ele dá no TikTok é falar que ele fez uma cirurgia Ultimamente eu tô bem doente Meu pai fez um transplante de rim agora Basicamente ele fica tentando pegar por emocional Então assim, cara, usar a doença física pra justificar um comportamento babaca Que nada tem a ver com a sua doença É no mínimo patético Peraí, é o quê? Usar a doença física é no mínimo patético Então o que você mesmo falou, usar a doença física é patético Porém é exatamente o que tu acabou de fazer Tu literalmente usou a doença física como justificativo do seu primeiro vídeo de resposta É assim uma merda Se vocês derem uma pesquisada vocês vão ver que quem tem esse transtorno Vive em constante estresse e ansiedade Por isso que qualquer contato mínimo com uma situação de estresse Eu fico extremamente alterado Como vocês puderam ver no meu vídeo resposta Usar a doença física é no mínimo patético Apaga, por favor Tenho depressão Ansiedade Pânico, pressão alta, pressão baixa HPV, HIV Enfim, eu acho que já deu pra entender que segundo o próprio Haluka Um dos motivos do porquê o Jean mereceu o Exposed Na real não vale de nada Até porque Usar a doença física é no mínimo patético Beleza, dois pontos já foram resolvidos Mas antes de ir pro último Eu queria fazer um paralelo entre os dois vídeos de resposta Porque, na boa, um vídeo anula completamente o outro De primeiro momento, o próprio Haluka diz que usar a doença como justificativo é patético Porém ele posta um vídeo logo depois fazendo o seguinte É importante separar a vida pessoal da profissional Mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo Nada mais justo do que eu fazer o mesmo Sério que eu vou ter que fazer essa porra? Bom, vamos lá, o Jean L fez um vídeo resposta ao meu vídeo Sensacionalista pra caralho com musiquinha triste É importante separar a vida pessoal da profissional Mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo Sensacionalista pra caralho com musiquinha triste Nada mais justo do que eu fazer o mesmo Nada mais justo? Tá de sacanagem? Você cagou pra condição dele Ignorou o fato do pai dele estar internado Demonstrou o máximo desrespeito possível E agora eu me mando um Nada mais justo? Tá esquecendo as merda que cê disse? Eu passei por essa situação no pior momento da minha vida Meu pai fez transplante de rir aí Ah, entendi, entendi Seu pai tá doente, sua mãe tá... Logo, justifica Não, não justifica nada Esse na real é o final do vídeo do Jean Onde ele separa um espaço pra dizer como esse problema apareceu em um momento ruim Ele não usa de justificativa, ele não tenta diminuir o que fez Muito pelo contrário, ele te pede desculpas Agora vendo o vídeo eu realmente percebo que tu não tava gostando da conversa Eu consigo reconhecer, mas não na hora E eu me imaginei que a gente tava tendo um assunto confortável pros dois Só que eu me enganei, de coração, me desculpa Eu reconheço que foi um incômodo Mas isso cê não considera, né? Isso você ignora Na tua cabeça tudo que ele diz é justificativa pra alguma coisa Então você mandar uma dessas Ah, entendi, entendi Seu pai tá doente, sua mãe tá... Pra depois vir com isso daqui É importante separar a vida pessoal do profissional Mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo Nada mais justo do que eu fazer o mesmo Todo mundo tem problemas na vida pessoal Tanto que no momento presente da minha vida A minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco Então me diga, louca Como você, que tá pra passar por uma situação parecida Onde sua mãe vai fazer uma cirurgia de risco Sabe qual é a sensação, o receio, o medo E mesmo assim, como você vem e me fala uma porra dessa? Ah, ok Ele foi cringe com você Mas o pai dele tá passando por isso E a mãe dele tá passando por isso E ele tá... E ele foi menos babaca por causa disso, porra! Um poço de empatia é um ser celestial É bizarro ver ele fazendo pouco caso da situação E logo depois postando um vídeo pedindo por empatia É importante separar a vida pessoal do profissional Mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo Nada mais justo do que eu fazer o mesmo Impressiona tu achar isso justo Ainda mais depois de menosprezar o problema dos outros Mas não acaba aí, lembra daquilo que você disse antes? Usar a doença física é no mínimo patético Então explica isso daqui Um dos motivos que eu demoro tanto pra postar vídeo no meu canal É porque eu vive no pará de ambulância no hospital Por causa do meu transtorno alimentar Fez exatamente o que acabou de dizer ser patético O que eu entendo que deva ser uma situação delicada Mas a do Jean também era E você simplesmente não se importou Pessoas foram atrás de você dizendo que o Jean ia... Você sabe E qual foi a sua resposta pra isso? Mas assim, opinião sincera mesmo? Foda-se, eu tô me cagando pra isso, velho É por isso que quando você fala Nada mais justo que eu expor os meus problemas pessoais também Eu fico tão incomodado Porque desde o primeiro momento Parece muito que se o cara realmente fizesse o pior Tu ia tá cagando pra isso Então não, não é nem um pouco justo Tão querendo pesar isso em cima de mim, tá ligado? Tipo, ah, o cara tem costume de ficar ameaçando de coisa E aí você fez um vídeo dele e expôs o cara... Expôs porque ele foi babaca É, agora automaticamente eu sou responsável por tudo que tá rolando na vida pessoal dele Porque obviamente ele ia ficar doído com o vídeo É óbvio que ele ia tentar, tipo, fazer alguma coisa pro vídeo não tá lá Não, não que você seja responsável por tudo de ruim que aconteça com ele Mas dizer que o seu vídeo Onde quem assistia pensava se tratar de um assediador ou um criminoso Não tem peso nenhum em ele ter pensamentos desse tipo Cara, os problemas que ele tinha eram O pai tava internado sofrendo risco de vida Ao mesmo tempo que o próprio Jean tava enfrentando uma doença São problemas sérios Mas nenhum deles é tão pesado Ou traz pensamentos de fazer algo ruim Quanto ser taxado de um assediador Um criminoso, um monstro Várias pessoas que tinham carinho por ele Por ter o assistido quando criança Comentando, dizendo, ter se decepcionado Aí você vendo essa situação toda A tua reação é essa Enfim, né? Gravei deu no que deu Tá lá no meu canal Ah, entendi Então você fez um vídeo tentando incriminar uma pessoa Porque é um vídeo que chamaria mais atenção E te daria mais visibilidade, né? Filha da... Parabéns, Shaluca Meus parabéns A sua sorte que o cara conseguiu fazer um bom vídeo de resposta Se defender com provas de que não era esse maluco Que você fez ele parecer Porque, da tua parte Tudo sempre foi brincadeira, né? Como você mesmo fala O auge do entretenimento brasileiro E o TikToker maromba Que se auto-intitula Redpil Veio flertar comigo Sem saber que tem um canal no YouTube Pra trollar pessoas como ele Gravei a calma inteira desse rato Se humilhando Cacaca Engraçado, né? Nossa, muito divertido Imagina com esse vídeo sair Que coisa maravilhosa que vai ser Talvez... Talvez não agora Porque foi esse vídeo Em que você tentava destruir a vida de alguém Que tem acabado com a sua reputação na internet Olá, pra quem não me conhece Eu me chamo Jean L O último homem romântico da Terra Tenho 24 anos E estou em busca de um amor Há 24 anos Eu já tenho um presente pra você Eu tenho essa rosa linda e maravilhosa Pra quem gosta de Cassino e se divertir jogando Eu sei que parece que já deu Que já foram muitas inconsistências Frases de um vídeo-resposta Que podem facilmente ser usadas Pra rebater o outro Mas eu juro pra vocês que tem mais Até porque a dinâmica entre eles é totalmente diferente Em um Haluca se porta de forma agressiva E no outro a imagem Angelical tenta sobrepor O que quando se tem uma mudança tão repentina É normal achar estranho Ainda mais em um caso como esse Onde a pessoa vai disso Baseado em que, seu filho da c... Você é com certeza bissexual e... Filho da c... Eu nunca te faltei com respeito Imagina se tivesse faltado Pra isso Deixando claro que eu não quero que o Jean tome hate de jeito nenhum Porque ao contrário do que fazem na internet Eu não acho que ele ter tomado uma atitude de babaca Fazer ele ser um monstro que merece morrer E ter o seu trabalho totalmente arruinado Falou a pessoa que transformou o cara no monstro Expôs na internet e quase fez o trabalho dele ser totalmente arruinado Dizer que tu acha que ele não merece passar por isso Vai totalmente na contramão do que você afirmava Que ele foi babaca, tá ligado? Ele foi babaca? Acho que ele foi babaca comigo Por causa dele foi só babaca mesmo Ele foi babaca 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 Entendeu? Ele foi babaca, tá ligado? Mas ele foi babaca, tá ligado? E ele foi menos babaca por causa disso, porra? O cara foi babaca comigo, mano Foi babaca pra caralho comigo Se a gente expor a gente babaca Mesmo assim veio sendo babaca Expus porque ele foi babaca Ah, Luca, já entendi que ele foi babaca Tá bom Ele fez merda, sacou? Então assim, não adianta... Ah, mas é que o... Você não entende A vida pessoal dele tá rolando isso O pai dele tá... Meu Deus, cara Na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho Não sei, Raluca Você parecia bem convicto dessa opinião De que ele merecia passar pelo que tá passando História bem diferente do que você diz depois, né? Porque ao contrário do que fazem na internet Eu não acho que ele ter tomado uma atitude babaca Fazer ele ser um monstro Sabe o que isso parece? Você aí todo calminho Com roupinha fofa Falando baixo Dizendo ser contra algo que você mesmo criou Esse trecho fica lindo quando a gente junta com esse daqui Meu Deus, cara Na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho Ele é um ser humano assim como eu Que tem o sonho de trabalhar com a internet Eu como uma pessoa que fez teatro por três anos Eu sinto uma leve dor física vendo isso, cara Afinal, é assim que aprendemos e evoluímos como pessoa Não tô conseguindo comprar essa atuação ridícula Basicamente ele fica tentando pegar por emocional Nisso concordamos Porque sim, pega muito mal esse trecho Tu reclama de exatamente tudo que você mesmo faz E o pior é que você menciona isso Antes mesmo de postar outro vídeo resposta Ou seja, tu não foi nem hipócrita Tu só foi burro de esquecer e ter reclamado de uma porrada de coisa E fazer exatamente tudo isso junto num único vídeo Cara, como que alguém vai acreditar em você Na sua postura calma e carinhosa Quando você mesmo reclamou disso Alegando-se a tua ação? Não dá Tu reclamou de usar a doença física e fez a mesma coisa? Tu reclamou de usar uma condição familiar e tu usou isso no vídeo? Tu reclamou do Jean, tá falando calmo, dele tá atuando e adivinha? Difícil, né? Mas a pergunta que eu tenho pra você é essa daqui Por favor, cara, a única coisa que eu peço pra vocês É pra vocês pensarem duas vezes antes de taxar uma pessoa como o Bowman Fez isso? Tu cogitou a possibilidade antes de postar o conteúdo taxando alguém Não como uma pessoa, mas como criminoso? Tu pensou nisso? Porque não adianta nada cobrar do público se você mesmo não segue o que diz A reação de quem hitiou o cara é simplesmente reflexo do seu vídeo Onde você taxou o Jean como bem entendeu Então não vem nem dizer que esses prints são forjados Porque tão todos salvos no Wayback Machine Então quando eu uso o trecho de você mesmo dizendo que o que você tá fazendo é a tua ação É porque eu sei que você mesmo não acredita no que diz O que bem, não é só aqui, né? E só novamente reforçando Nenhum dos vídeos do meu canal foram tirados de contexto pra distorcer a situação ao meu favor Eu tenho certeza sobre isso, é louco Porque só com o seu vídeo sobre o Jean ficou nítido várias coisas que tu tirou de contexto ao seu favor Criou várias histórias pra te dar razão chegando a mentir diversas vezes ao longo dos vídeos de resposta E nisso a gente contabiliza como? Três vídeos manipulados? Porque na boa, quem me garante que os outros também não foram? A sua palavra já não tá valendo de nada Um bom exemplo disso é o vídeo confrontando o meu stalker em Cal Que é uma situação absurda Que mesmo várias pessoas falando que foi combinado ou inventado Ela foi confirmada pelo meu próprio advogado Nós tivemos uma questão com um stalker Que eu não vou me aprofundar muito nesse tema O Raluca já fez um vídeo sobre isso E nós, só pra deixar claro que nós já resolvemos judicialmente Então poderiam até me acusar de mentiroso e que eu tire as coisas de contexto Mas o meu advogado não Pelo que eu saiba, quem edita os vídeos é você, não o seu advogado Então se tem algo fora de contexto, a culpa é tua Além de que não tem nem como o cara saber se algo foi manipulado Os únicos que podem dizer isso são os envolvidos Isso é tipo você tentar justificar seu erro Baseando o argumento na autoridade de uma outra pessoa Raluca Se eu acho que você manipula Tira de contexto Cria situações ao seu favor Pra postar no seu próprio canal Tu falar que alguém confirma que não Que isso não é verdade Não prova nada É uma palavra contra a outra Além, é claro, dele ser seu advogado O trabalho do cara é te defender A questão é que essa dúvida não veio do nada Já ficou claro várias inconsistências nos seus vídeos E o público tem se perguntado se isso é comum Porque se seu conteúdo se resume a expor pessoas E existe a chance disso ter acontecido outras vezes De forma gratuita É natural que a dúvida exista Voltando aos pontos centrais do porquê Aquele exposed existir Estou me comprar, falou do meu peso Estou usando o meu pronome O único ponto que eu não entrei a fundo foi o primeiro Essa ideia de que o Jean tentou de alguma forma Comprar o Raluca O que pra contextualizar No exposed isso é colocado dessa forma Pergunta muito cara atualmente Ela tem... Na tua tem quanto? Sim O cara ganha mais de 100 mil por mês E mora com a mãe dele E depende dela pra comer Entendi Porque essa ideia continuou Pelo primeiro vídeo de resposta Eu nunca disse que eu ganhava 100 mil por mês Não disse Não disse Não é conta bancária atualmente Ela tem... Um... Não disse Mas ele realmente não disse Tá bom Desisto Óbvio, eu vou censurar os valores em conta Até porque isso é um perigo Que no caso Raluca nem se importou em expô Tu tá achando que sigilo bancário é o que? Brincadeira? Mas a justificativa gira em torno do cara ter dito valores Como se ele estivesse tentando comprar alguém Se amostrando Sendo que o contexto da conversa Ambos estavam falando sobre custo de vida Porque o Jean tinha feito uma proposta Dos dois morarem juntos Eu e tu A gente aluga uma casinha Na humilde, tá ligado? Uns dois, três contos, né? Tem que ver o valor Eu não sei quanto tá disposto Mas aí tudo que me falta também É só proposta pra mim Preparar isso Me preparar sobre isso Proposta no caso A minha confirmação, correto? Exatamente Porque com isso A história mudou bastante A ideia dele ter dito valores Por conta da proposta Onde numa situação assim De morar junto É normal dividir em contas E o próprio Jean mencionei isso Muitos momentos Eu sei que eu cometi erro Eu me achei demais Eu tentei mostrar segurança Ainda mais depois de te chamar Pra morar comigo Toda conversa Fui eu tentando mostrar confiança E conseguir confiança de vocês, sabe? Mostrar que eu não sou um bobo Que tava fazendo uma proposta qualquer Eu queria que isso fosse sério Porque vendo por essa forma Fica bem diferente Não se resume a Ele tentou me comprar As coisas não são tão simples Tudo depende de como se interpreta E como se apresenta a situação O que pelo seu vídeo Eu não preciso falar nada, né? Eu acho que assim A gente fecha os motivos Do porquê aquele exposed já existe Pelo menos os motivos Na visão do Haluka Mas ainda não acaba, hein? Depois de toda essa bagunça O Jean fez mais um contraponto Adicionando algumas informações Como por exemplo No dia da call do discórdia O dia em que aquela conversa foi gravada O Jean tinha enviado a seguinte mensagem avisando Hoje tô tirando o dia pra relaxar Tomei uns calmantes Então vou estar na call meio mansinho Remédio pra dormir é mó bom Isso foi enviado às 7 da noite Alguns minutos antes da conversa O que eu não acho que justifica as bobagens que ele falou Se não seria o mesmo que dizer Ah, ele tava bêbado Porém em questão jurídica Já que o Jean abriu o processo contra o Haluka Isso não só se trata da exposição de uma conversa íntima Com intenção humilhante Mas também de um conteúdo Onde a vítima tava sob efeito de medicamentos da arja preta O que é bom levar em consideração Porque isso é um agravante notável Durante todo esse problema O Jean só se defendeu Como na visão do público Ele já era o errado da história Essa era a única medida que ele poderia fazer O que, em contrapartida O Haluka desde o começo Achando ter a razão Não se importou nem um pouco Em ser super agressivo no seu vídeo O que ninguém comprou aquela resposta ridícula Tanto que muita gente escreveu comentários Rebatendo ao vídeo E eram bons comentários Porém Todos eles eram apagados um a um Sobrando apenas quem concordava com o Haluka O que é óbvio que não ia dar pra controlar pra sempre Sendo assim A aba de comentários foi desativada Com a justificativa no seu Instagram de Ficar recebendo comentários homofóbicos por isso E me chamando de apoiador do Lula? Que porra é essa? Me recuso a ficar além desse tipo de merda O que mesmo não fazia nenhum sentido A explicação pra isso É até que bem simples O vídeo ele tinha sido postado em estreia E quando é assim Existe um chat ao vivo Que muita gente estava spamando faz o L Por conta do nick do Jean ser... Jean L O que eu sei é um comento ridículo É algo muito tosco Mas foi a primeira justificativa Do porquê os comentários foram desativados O que logo depois Isso durante o vídeo resposta A história mudou pro seguinte É uma pressão absurda Pra eu responder o vídeo o mais rápido possível Até porque antes mesmo de eu falar qualquer coisa Já estavam mandando me matar nos comentários Por isso eu privei e tirei do privado os comentários Várias vezes antes e depois do último vídeo O que é que a justificativa é outra? Qual delas é verdadeira? Não sei, não faço ideia Eu só sei que a reação foi a mais negativa possível O que mais tinha era comentário rebatendo argumentos Com minutagem, tudo certinho Aquele vídeo não foi bem recebido E a melhor forma de resolver a situação É simplesmente desativando o comentário O que por mim Eu acho que esse é o verdadeiro motivo Eu mesmo tava toda hora entrando Pra ver se meu comentário seria apagado Enfim, não tem como provar Infelizmente Mas acredito ser mais uma mentira Porque cara, toda hora é isso Porra louca tá sempre envolvido em algum problema Alguma treta Isso já é o que? O terceiro expose do cara? É estranho ver alguém toda hora nessas coisas Mas sempre saindo como certo Chega o momento em que você duvida Além do mais, na boa Depois de ver ele tendo zero empatia pela situação do Jean Postando um vídeo todo mansinho Dizendo que exagerou Mas não consegui pedir desculpas Mas acho que na real Aquilo foi só um controle de danos Porque tu pode procurar vontade Mas em nenhum momento o Raluque se desculpa Por quase acabar com a carreira do Jean Porque por algum motivo eu não fico surpreso E por que será, né? Quase que eu já tava ameaçando de ir E de arrastar pra cima Porque o gatilho pra isso seria o meu vídeo Claro, né? Como se o conteúdo que atingiu 100 mil pessoas Pintando o cara como criminoso fosse bobagem Isso não pesa consciência não, imagina Zero preocupação, né? Ah, eu só destruí a reputação dele na internet Sendo que ele trabalha com isso Dá nada, nem vai ligar Não sei, sinceramente Eu não sei como as coisas funcionam pra você Até porque tu fala umas coisas tão sem sentido Falei pra eles que se ele quisesse resolver isso como adultos Eu daria palco pra ele no meu canal Pra gente ir uma calca Pra ele se justificar E eu não tive resposta Ele não queria fazer isso Por que será que ele não queria fazer isso? Não sei Será talvez porque foi justamente por conta disso que ele foi exposto? Porque foi numa chamada contigo Tu gravou, postou no seu canal O que que você queria? Uma parte 2? Ia fazer TikTok avisando pro teu público Ele tentou se justificar e foi humilhado de novo O cara escreveu todo o roteiro pra não se perder enquanto se defendia Porque aquele vídeo sem brincadeira Definiu o futuro dele na internet Se ele seria pra sempre lembrado como um filho da polta ou não Ou que por sorte ele conseguiu fazer uma boa resposta Então você acha que o cara ia aceitar ir numa cal Onde você iria gravar, editar a conversa Onde seria impossível ele provar alguma coisa Se baseando unicamente na própria palavra Tu queria o que? Tu queria era mais conteúdo, né? Até porque sinceramente O Jean parece ser uma pessoa muito fácil de manipular E você não é bobo, burra louca Tu sabe disso Mas não vou negar que é engraçado você zoar dele não ter aceitado ir no Macau Pra esclarecer as coisas Quando você mesmo se negou aí comigo um tempo atrás Se esqueceu, é? Há 5 meses você postou esse vídeo Respondi meu expose com um expose pior ainda Hoje pra contextualizar Mas agora vamos para o motivo crucial que fez eu fazer esse vídeo Não vai ser eu, mas alguém Lá da plataforma do YouTube Ainda vai lançar um expose fudido desse cara Tem a possibilidade de ela estar metendo um louco por atenção Hum, será? Que é bem a cara dela de fazer Mas, caso for verdade Eu printei todos os youtubers de contas grandes que seguem ela E nem adianta parar de seguir se for fazer algum vídeo Porque já tá printado Porque na época eu assisti esse vídeo e nem tinha me ligado Só que alguns dias depois um amigo veio me chamar no WhatsApp Perguntando se eu pretendia fazer algum vídeo sobre o Haluca E eu respondi Tô sabendo de nada O que que tá rolando? E ele me explicou que uma doida tinha feito um expose assim Pena em cabeça e disse que um youtuber grande ia comentar sobre isso também O que ele mostrou quem era a garota e eu respondi Tô ligado quem é ela Ela tinha um canal de opinião também E o que... Esse era o motivo dela seguir no Instagram Quando eu comecei o canal Era comum eu tentar entrar em contato com quem tinha um conteúdo parecido E era só isso mesmo Porém, ao que parece Ela se aproveitou disso Pra me usar como defesa Como se eu também fosse fazer algum vídeo sobre o assunto Disse que eu tava num grupo junto com o Azul O que... Não faz o menor sentido A gente não tem nenhum contato O que depois de ouvir sobre isso eu respondi Isso acaba sempre acontecendo Porque realmente é mais comum do que parece o pessoal usar o meu nome desse jeito E aí sim eu entendi o vídeo do Haluca Aquele final era quase que uma ameaça pra mim Que eu tomei na cabeça à toa Tanto que eu falei Pô, mas era só me perguntar Porque a gente ficou conversando sobre o assunto E esse amigo me deu a ideia de resolver logo com o Haluca Pra esclarecer a situação Até porque eu não tenho e nunca tive o contato dele O que eu concordei Vamos sim Quando é que ele tá livre? Seria algo rapidinho mesmo Só pra esclarecer Não é nada sério É justamente o telefone sem fio Onde ele me respondeu por áudio E eu falei Show, show Vou voltar pra casa agora Chegando lá te falo O que eu avisei Eu juro que eu avisei Sempre esqueço de responder Mas dessa vez não foi o caso Onde ele me falou por áudio Que o Haluca tava ocupado E tranquilo É normal isso acontecer Porém de noite Eu recebo a seguinte mensagem Mano, tá aí Ele não quis ir cáo contigo E falou que nunca iria O que aparentemente O motivo disso É porque eu não fiz vídeo defendendo ele, tadinho Não fiz igual todo mundo Quando ele sofreu um falso expose Onde por conta disso Ele botou na cabeça que eu odiava Que na moral É bem o motivo de eu não ter falado sobre o assunto Não só você Mas como tu gosta muito De usar o nome do seu advogado Ele também sabe o motivo Tanto que ele me ajudou Na época onde o Haluca sofreu expose Por alguma razão Meu nome tava ali no meio Como se eu fizesse parte Do servidor dele Do Discord Tanto que eu mencionei isso na conversa Com esse amigo Eu falei que tinha ficado preocupado De me aproximar do Haluca Com medo de dar ideia Pra esse negócio Pra essa história Até porque se eu falasse do assunto Iria contribuir mais ainda Pra esse pensamento O que pra ninguém dizer Que eu tô inventando história Nessa época 11 de março de 2021 Foi feita uma live Onde meus dados pessoais Eram vazados Juntos aos do Haluca Tem um youtuber chamado Rodrigo dos Santos Carvalho e Silva CPF 139 Tem um canal aí Com mais de um milhão de inscritos Do goleiro né Do goleiro Né Do goleiro safado E tem um outro tal chamado Haluca Situação chata né Nesse mesmo período Você Haluca postava TikTok chorando Porque tinham te botado em óbito no Instagram Gente eu preciso da ajuda de vocês Com o problema que vem acontecendo comigo Desde que eu postei meu último vídeo no YouTube Que é o Spon Homofóbicos Onde as pessoas do vídeo Me ameaçam de morte Eu acordei e fui entrar naquele site Que começa com o Insider E termina com o Tagran E minha conta tá falando como morto Tá lá como memorial agora Se vocês olharem Eu não sei o que fazer É ruim né Na mesma época eu também Fui colocado como morto Mas isso foi no SUS Onde foi uma merda Pra eu tomar vacina depois Então quando eu li essa mensagem Eu só não entendi Eu queria resolver uma situação simples E você negou Porque eu não fiz vídeo te defendendo Sendo que você sabia Que eu tava passando pela mesma situação Os mesmos ataques Tu botou na sua cabeça Que eu te odiava baseado em nada E quando eu tava disposto A resolver algo simples Você me ignorou Nem se deu o trabalho De falar comigo Nem me mandar mensagem que tu fez Mandou outra pessoa falar por você O que é uma pena Era mais fácil ter resolvido isso na hora Eu tava disposto a entender O que tinha acontecido Mas fazer o que né Você não quis Pô que pena tudo isso Queria resolver esse mal entendido Mas faz parte Onde eu fiquei mó cota Pensando no assunto Pensando em algo mais Que poderia ter feito de ruim a você Mas não Não tinha motivo A gente nunca teve contato Então Haluka Se você me odeia Porque eu não te defendi Porque eu não fiz vídeo sobre você Fica tranquilo Agora você tem um vídeo só seu Olá de novo Eu sei que o vídeo acabou Pelo menos era pra ter terminado Mas olha o que a gente tem aqui A calvazada do Gen Aélio Haluk Finalmente foi postada Mas o que era pra ser um conteúdo de 2 horas É simplesmente 4 minutos Então é uma parte super específica Porque se a gente entrar Você percebe que o áudio desse vídeo Tá super baixo Tá muito baixinho Eu tô no máximo E mesmo assim o áudio tá baixo O áudio disso daqui tá muito baixinho Porque deveria ser Então se a gente pegar esse conteúdo E jogar num editor de vídeo Estourar o áudio lá em cima A gente começa a perceber uns detalhes bem interessantes Que por exemplo Eu fiz uma marcação aqui O que quando a ampulhita passar por aqui Você vai perceber um corte Um corte de áudio E uma conversa gravada Não faz sentido É o áudio É o áudio Se você perceber O ruído muda totalmente nessa parte Como se fosse uma gravação posterior Como se eu tivesse o áudio original E eu gravasse algo aqui pra Não sei porque que tem uma gravação aqui no meio O que se a gente reparar também O áudio da gravação tem um eco muito grande Eu acho Mas eu não quero porque eu não cuido essas paradas Tá ligado? Tem um eco muito grande aqui de fundo O que se a gente pegar em um trecho original Da própria conversa Da própria Cal O som ele é muito mais abafado MV hoje Literalmente não me reconhece Tá ligado? As pessoas É muito mais abafado do que isso daqui Eu acho Mas eu não quero porque eu não cuido essas paradas Tá ligado? MV hoje literalmente não me reconhece Eu sei que Quem vai reparar isso É quem tá usando um fone Mas a diferença de áudio de um pro outro É muito grande Não faz sentido Deveria ser o trecho da Cal gravada Que sei lá Que vazou Mas estranho um negócio vazar Sendo que Tá modificado Tá manipulado É que é maravilhoso Olha só Tá vendo? Como que eu explico isso? Ele simplesmente faz o desenho da altura do som O que em uma conversa gravada Novamente É impossível o áudio ser zerado Sempre vai ter um ruído de fundo O que não acontece aqui Sei lá Físicas Aham O áudio morre O áudio some Simplesmente o ruído some Físicas Aham O visualizador ele para O que se a gente pegar Em um momento da conversa Em um momento da conversa Em que os dois ficam calados Você percebe que tem um ruído de fundo E ele fica nítido no visualizador Mas aqui não Eles sonham Físicas Aham Não tem áudio aqui Não tem áudio aqui Como isso? Resumindo Se não tem áudio ali é porque foi modificado Houve um corte E o fato de não ter ruído é uma prova de que algo foi alterado E aqui é uma parte que simplesmente não faz sentido Novamente um áudio com eco absurdo de fundo Onde é uma fala totalmente genérica Filha só vai ter eu e tudo Foda-se Parou mano O que que a gente tava falando mesmo mano? Pra alguém que fez três anos de teatro E que adora dar uma mexidinha no vídeo No mínimo estranho Esse tipo de coisa No mínimo estranho Mas não tô afirmando nada Até porque o Haluca deixou muito claro Que nunca manipulou nada no seu canal Nunca Nunca Haluca Haluca O Jean Ele tava instável pra caralho Você Eu entrei em cal com o Jean Enquanto ele tava chorando E a mãe dele tava com ele Desesperada sem saber o porquê que ele tava assim O Jean Ele tava se perguntando Por que que isso tá acontecendo comigo? Por que toda essa merda acontece comigo? O porquê que eu tenho que passar por essa situação? O porquê que eu tenho que ser humilhado assim de graça?